Oi gente, bom dia! Hoje é terça-feira, eu já fui no Pilates, acordei às sete horas, fui pro Pilates, foi mara, já estou toda dolorida E agora a gente veio fazer uma aula na Velocity, junto com o Clinique, eu recebi o convite, daí eu falei Paulo e Fran estarão em São Paulo, aí eles, claro, venham todos E cara, a Velocity é um estúdio de bike indoor, tipo spinning E eu adorava fazer aula de spinning, dói muito a bunda, mas é muito legal Faz muito tempo que eu não faço, então assim, eu não sei se eu vou dar o meu melhor hoje Mas estou muito animada Botamos esse tênis meio que sapatilha, deixa eu juntar minhas tralhas Vamos! Não sei Eu não sentei ainda, estou aqui, eu estou aqui, eu não sentei ainda Mas ele não te falou o nome, eu não Não! Vamos lá, vamos lá. Gente, tem um ranking ali, eu fiquei em segundo lugar. Ó, oito. Gente, cara, que aula maravilhosa. O professor, ele é muito animado. Ele é tipo um DJ que fica controlando a música, gritando, dançando, não é? Muito mara. Qual é o nome dele, gente? Eu amei. Fernando Barbieri. Barbieri. Eu só vou fazer aula com ele. Não, ele é maravilhoso. Eu já tava assim, uhul! É, eu tava no final da aula e já tava aqui armada. Não acaba, não acaba. Não acaba, gente. É muito maravilhoso. Eu amei mesmo, assim. Eu achei que não ia conseguir, eu fiquei em segundo lugar. Que orgulho, tipo. Verdade. Fiquei em segundo lugar. É muito bom, muito bom, muito bom. Queria fazer todas as unidades que são longe da minha casa. Porém, quem sabe de sábado. Verdade. Não sei. Ai, me doce. Não sei. A gente recebeu vários produtinhos da Clinique, porque hoje foi um evento da Clinique, dessa linha Pep Start. Esse é um esfoliante. Eu comprei essa coleção pra Kelly, lá em Orlando, de presente pra ela. Porque tinha um kitzinho com uma squeeze de academia, assim, super fofo. Isso aqui é um hidratante, quadradinho, muito bonitinho. E eu gostei muito disso, gente. Que são lencinhos cleansing wipes. É. De limpeza. Não necessariamente de maquilantes, mas de limpeza. Tipo, pra deixar na mala da academia, acho bom, sabe? Dar uma... Enfim. Agora a gente tá indo no Spadius arrumar esses cabelos. O Paulo e a Frevão vão muito no Spadius lá no Rio, né? Sim, vamos. Toda semana. Começou lá, né, o Spadius? Começou aqui. Não, começou aqui. E depois abriu lá. É porque a Déia ama o Rio. Isso. A mãe da Rê. A mãe da Rê. E aí a gente... Ah, vamos no Spadius aqui. Então a gente vai cuidar dos cabelos. Depois a gente vai almoçar. E é um lugar muito legal. Sou uma Dêando e eu me metendo no vlog das amigas. Conta, conta tudo. É que pra quem tem queda de cabelo, ou qualquer problema capilar, é um lugar que eu super indico. Eu mesma tenho hoje mais de 50% de cabelo a mais do que eu tinha. E só com o tratamento deles, sem fazer nenhuma química, sem fazer nada. Então eu super indico. Se você tem queda de cabelo, vale a pena fazer uma avaliação lá. Arrasou. Eles cuidam muito, assim, da saúde do cabelo. Enfim, vamos lá. Gente, isso aqui... Isso aqui é vida. Por favor, quero pétalas na minha casa. Eu vou fazer uma hortinha. Uma hortinha de rosas. Simples, é simples. Ai, gente, eu não quero que acabe. Fiz minha unha. Ai, gente, sério. Esse lugar pra hidratar o cabelo é mara. E dessa vez eu fiz uma escova modelada, não fiz babyliss. Porque eu acho que danifica menos o cabelo. E talvez eu fique mais boira aqui em casa. Estou tentando convencer o Alex. E ele falou, só se o seu cabelo estiver muito hidratado e muito saudável. Eu acho que está. Viemos à Torriosa. Viemos almoçar no Italy, que eu adoro. E, ó, pedi uma carbonara. Depois de pedalar, a gente come uma massa. Pode. Ele falou que pode. Porque se você pedalar lá todo dia, você pode comer uma massa. Ah, olha. O que é o seu, Fran? O meu é medalhone. É tipo um pastelzinho massa, né? Um ravioli de espinafre. E tem amêndoas. Ai, é muito fina. E o seu é igual ao meu. E estamos tomando um vinho. Vinhozinho. Muito bom, hein? Mara, ó. Anota aí. La giula. É, de Buenas. Muitas horas se passaram. Paula e Fran foram embora. Aí eu fiquei assistindo o quê? Orange is the New Black. Assiste alguns episódios. Agora, eu vou... O Gui foi jogar bola. E eu vou comer o miojo. Porque eu amo o miojo. Eu estava com muita vontade. Aí eu fui no mercado outro dia. E comprei a minha aliança. Estou de toalha, tá? Liga não. Que eu estava tomando banho. Mas eu não estou nua. Quer dizer, só com a toalha. É, preciso que o Gui chegue pra gente ir numa festa. Na festa da Kéfera. Então eu vou comer. Vou me arrumar. Deixa eu até soltar meu cabelo pra não estragar. Vou me maquiar, me arrumar. E partiu. Quase pronta. Fiz uma make. Não ia fazer nada. Eu só fiz um marronzinho. Tch, tch, tch. Botei cílio, né? Que pá. Choker. Tô com uma camiseta. Com uma saia invernizada. Chamamos o Carbify. E eu tenho um cupom de desconto pra vocês. O cupom é SECRETS20. E quem usar esse cupom, baixa o Carbify, usa esse cupom. E aí você ganha 20 reais pra usar na primeira corrida. Mara, né? Então, SECRETS20. Fala pra todo mundo. Ok? Olha que lindo que tá aqui. Sabia que tá com seu look. De vocês. Eu queria compartilhar esse momento de alegria e de felicidade com cada um de vocês. Cada um de vocês que tá aqui é muito especial pra mim. De uma maneira muito importante. E... Faz um beijo. Resumindo, eu também. Então é isso, gente. Parabéns pra mim e parabéns pra vocês. Parabéns pra vocês. Gente, o Joshin tá na festa, mano. É igual, é igual. Eu tô chocada. Ele só tá meio franguinho. Mas tá tudo bem. O que você tá achando? Gente, eu tô até muito, eu tô até muito. Tá todo mundo chocando. É igual, é igual, é igual. Tá aqui, de perto? Vamos lá, perto. Não, já era. Estragou, estragou. Ai, cheguei em casa. É... Foi super divertida a festa. Encontramos vários amigos conhecidos. Foi muito legal. E não filmei muito porque, enfim, festa, música. E, gente, o Justin Bieber estava lá. Pra quem não entendeu, tinha um menino num palco, assim. Dublando as músicas do Justin. E ele era igualzinho ao Justin. Juro, por uns minutos eu fiquei assim. Será que é o Justin? Muito parecido. Foi muito legal. E já vou explicar que eu não tirei foto com a Kéfera. Porque eu cheguei um pouco tarde. Tipo, acho que a sessão fotos já tinha rolado. Mentira, mas, tipo... Ela já tava curtindo, ela já tava um pouco embriagada. Ela tava curtindo, sabe, o aniversário dela. Então, meu, não quis atrapalhar. Mas sei que vão me perguntar, entendeu? Então já tô esclarecendo. E é isso. Agora vou tirar essa make. A gente não ficou muito lá na festa. Porque amanhã, apesar de ser... De ser... De ser... Eu tomei o Miss Call Beats. Já tomei assim. Apesar de ser feriado. Vamos trabalhar. Então, por isso que a gente não ficou muito por lá. Mas foi muito legal. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, se inscrevam no canal. E até amanhã. Ah, eu amei os comentários de vocês no meu último vlog. Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito, muito feliz. Obrigada, gente.